No nosso quadradinho de hoje, você vai conhecer uma academia gratuita que funciona em Planaltina, idealizada e mantida pelos próprios moradores. Vem ver tudo o que rolou no maior evento náutico do Centro-Oeste, se encantar e sonhar com embarcações incríveis. E o Cerrado agora também dá vinho de qualidade. A gente conta como saborear os melhores rótulos produzidos aqui na nossa terra. Se prepare para reviver grandes sucessos dos anos 90 com o Fat Family, que volta aos palcos com a turnê comemorativa de 25 anos de carreira. É agora, no nosso quadradinho. Uma academia completa, gratuita e ao ar livre tem mudado a realidade de muitos moradores de Planaltina. Até quem era totalmente sedentário passou a gostar de atividade física. Dois amigos começaram o projeto com pouquíssimos equipamentos. O local caiu no gosto da população, outras pessoas decidiram contribuir e o espaço ganhou vida. E veja que o projeto vai muito além da musculação. O projeto foi idealizado por mim e aí eu juntei com o Fabiano e a gente fundou o espaço, né? Eu tinha uma academia particular que contava lá com halteres, barra de supino, algumas estações. E a gente sempre frequentava aqui o local para a gente treinar para o teste de aptidão física. Eu sou policial militar, ele é policial civil. E a gente parava aqui porque aqui contava com uma paralela e uma barra. E a gente treinava a barra para ser aprovado no concurso. Então a gente pegou, a gente sempre frequentava o local, aí eu decidi, né? Eu falei, Fabiano, vamos pegar essa academia que ele está aqui inoperante aqui em casa e vamos levar lá para o espaço. Começou a acrescentar os equipamentos para ver a aceitação do público. Fez o primeiro teste que foi colocar uma mesa de supino. E aí ficou vigiando aquela mesa de supino ali por uma semana para ver como seria a aceitação, se alguém ia querer furtar ou depredar, alguma coisa assim. E aí a gente viu que teve uma aceitação muito boa por parte da comunidade. Aí a gente criou a rede social, o WhatsApp, criou o Instagram para receber as doações de outros equipamentos. A gente criou um grupo no WhatsApp e acrescentou todas as pessoas que frequentavam o espaço para dar esse sentimento de pertencimento do local. Então as pessoas começaram a cuidar do espaço e ter essa vigilância com os equipamentos e tudo. Então, ocorrências nesse sentido. A gente teve uma situação só de vandalismo. Inclusive, os vândalos foram responsabilizados, porque aqui tem monitoramento, né? A gente conta aqui com mais de oito câmeras. Que fiscaliza o local para a gente verificar se está tendo furto. Não teve, nunca teve furto. E o pessoal realmente foi integrado ao espaço e virou a academia comunitária. Contando em todos os turnos, né? Manhã, tarde e noite. Frequenta em média de 300 a 400 pessoas diariamente. Por ser um espaço aberto, as pessoas podem chegar e frequentar livremente. Tudo de graça. Inclusive, a gente conta com professores voluntários de boxe, slackline, personal comunitário, nutricionista, psicóloga. Tudo no nosso Instagram, né? A gente tem lá o nosso Instagram, que é a Academia Comunitária. E você pode estar tirando dúvidas online, via direct. Você pode ir lá na nutricionista e mandar perguntas que ela vai te responder. Pode entrar em contato com o personal que ele vai te orientar. A gente tem o depoimento de pessoas que dizem que se curaram da depressão, da ansiedade, do sedentarismo. Eu passei aqui, quando tudo era... estava começando. Aí eu comecei a também ficar assim, né? Fazendo também. Aí eu vim pra cá. Acordo 5h30 da manhã, venho aqui, pego água lá no restaurante comunitário. E lancho lá e venho malhar também. Ficar forte. A manutenção é feita pelos voluntários. 99% das doações a gente recebe pelo Instagram, via direct. E quem doa são os empresários, os moradores locais. E aquelas pessoas que acompanham a nossa história nas redes sociais. É uma coisa que eu e o Fabiano, a gente até fica emocionado em dizer. Porque a gente é morador de Planaltina. Minha família, a família dele é uma família tradicional aqui de Planaltina. E a gente consegue hoje ver que a gente vai deixar um legado pra nossa cidade. Claro que ela me deixou ganhar essa queda de braço aí, né, gente? Barcos que parecem até casas, capazes de levar famílias inteiras em uma viagem. Outros mais acessíveis prometem oferecer muita diversão para grupos de amigos. Tudo depende do seu objetivo e do preço que pode pagar. Nós acompanhamos o Brasília Boat Show, o maior evento náutico do Centro-Oeste. E te mostramos tudo o que rolou por aqui. A primeira edição do Brasília Boat Show foi um projeto pensado e estruturado, olhando para toda essa questão da capital. Hoje, o Distrito Federal contempla a quinta maior frota náutica que a gente tem. São mais de 43 mil embarcações registradas aqui. Então, o conceito do projeto foi agregar diversos entretenimentos, além das embarcações, produtos e serviços, para poder desembarcar aqui em Brasília, trazendo um pouco mais do que é esse universo náutico. Aqui a gente tem expositores com embarcações a partir de 25 pés, né? Então, eles trouxeram os produtos deles para cá, mas dentro do portfólio de produtos existem estaleiros aqui que têm embarcações que ultrapassam 50 pés. Mas, além disso, a gente também teve muito cuidado de trazer o que complementa isso. A gente consegue ver uma diversidade. A gente entendeu a proposta da região e tentou trazer um mix de produtos através de expositores que pudessem conversar com diferentes públicos, né? Então, tendo embarcações com valores variados. Aqui na água tem embarcações um pouco mais do que R$ 100 mil, R$ 189 mil. Depende muito da proposta que o expositor se preparou para trazer para esse evento. Mas indo aí à cadeia de alguns milhões, né? Essa aqui é a Fokker 188 Joy. Estamos falando de uma embarcação de 18 pés, onde o valor de investimento inicial parte na casa dos seus R$ 170 mil. Então, aqui nós temos a área de polpa, onde você pode utilizar desses bancos para fazer uma pescaria, curtir com a família a água. E é um barco versátil porque você consegue, inclusive, amarrar um cabo aqui para puxar uma pessoa no wake, um ski, uma boia. Então, é diversão garantida para toda a família. Aqui nessa região a gente tem o cockpit e ainda essa área de proa, na qual as pessoas podem ficar muito bem acomodadas, confortáveis aqui, aproveitando tudo do que só um barco pode proporcionar. E eu vou apresentar para vocês em primeira mão a NX44 Design by Pinnifarina, a grande estrela do evento, um barco 100% feito pelo Estúdio Italiano da Pinnifarina. Vamos lá! Aqui estamos na plataforma de polpa da embarcação e vou apresentar para vocês um espaço gourmet super completo com as cores bem personalizadas, um design bem automotivo, bem esportivo. Você consegue ver as linhas extremamente esportivas dessa embarcação e a mistura do conforto com a esportividade e com o design. Aqui você tem um espaço gourmet completo, com a churrasqueira elétrica, com a tábua de corte, com uma torneira com água quente e fria, com uma geleira, com um bom espaço. Agora vamos entrar para o cockpit. Um grande diferencial desse barco é a integração. Aqui a gente tem dois grandes sofás em L, onde há uma integração total das pessoas que estão a bordo no cockpit. É um barco homologado para 20 pessoas. Tudo que você olha nesse barco respira design, respira esportividade. Aqui temos uma cozinha completa, com a bancada em córea, os móveis todos laqueados na cor cinza-chumbo, cortope, forno elétrico, geladeira. Temos aqui uma TV elétrica, onde você tem uma visão de todo o cockpit da embarcação. Essa área é uma área climatizada. Aqui passamos para um painel de comando, que você vê a pegada realmente automotiva, com muita esportividade, muito design nesse painel. E um grande diferencial desse barco é a visibilidade. Você tem uma área envidraçada muito grande, então o piloto no posto de comando tem uma visão completa da embarcação. Um outro grande diferencial dessa embarcação é a passagem central para a proa, trazendo muita segurança e acessibilidade. Vamos lá! Um solário de proa muito espaçoso. Aqui a gente ainda tem um assento, água quente e fria, som. Então aqui é um dos locais realmente mais desejados da embarcação. Aqui a gente tem uma cabine para cinco pessoas perto da área. E aqui temos dois quartos com dois banheiros. O que a gente sempre tenta trazer, que eu acho muito importante, é quando a gente fala da embarcação, a gente fala muito da moto aquática, porque ela é uma embarcação de entrada e a gente pode ter uma variação aí de 89, 90 mil. Quando a gente compara isso a outros universos, outros segmentos, a gente desmistifica um pouco a questão da embarcação custar milhões. No próximo bloco, vem com a gente conhecer uma vinícola em meio ao cerrado e se prepare para dançar e mexer o pescocinho com o Fat Family. Se você demorar, eu não vou te procurar. Eu não vou, não, não vou, eu não vou, não. Você é amante de bons vinhos? Sabia que aqui há excelentes rótulos e ótimas opções de passeios para os apaixonados por essa bebida? No DF, já existe, inclusive, a Rota das Uvas. Nós visitamos a Vinícola Brasília, que surgiu com a união de 10 vinhedos de famílias vindas do Sul na década de 70. Um passeio incrível. Vinícola Brasília é o resultado de um sonho de 10 amigos, 10 produtores rurais aqui da região do Padef, bastante apaixonados por vinhos e decidiram, há alguns anos atrás, investir na produção de uvas, principalmente as uvas vitis viníferas, que resultam depois na produção dos vinhos finos, que são os vinhos que nós temos aqui na Vinícola Brasília. Esse sonho teve um desenvolvimento bastante grande, desde a sua concepção até a inauguração da Vinícola Brasília, que é o prédio que nós estamos aqui nesse momento. Nesse prédio, a gente tem todas as etapas do processo produtivo. As uvas que são cultivadas em 10 vinhedos desses 10 sócios, que estão aqui num raio de não mais do que 20 quilômetros de distância desse endereço, as uvas são colhidas e aqui, na nossa área de recepção de uvas, durante o período de colheita, daqui em diante, começam todas as etapas do processo produtivo. Desde a recepção de uvas, a prensagem, no caso de vinhos brancos, as fermentações alcoólicas e maluáticas, no caso dos vinhos tintos, e depois os estágios, o famoso envelhecimento em barricas de carvalho. E depois a gente tem o engarrafamento e o vinho na taça. As visitas guiadas acontecem em três horários durante o final de semana. Temos dois horários no sábado, um horário no domingo e os visitantes percorrem todas as áreas da vinícola. Iniciando pela parte do jardim, a parte do vinhedo, a parte interna da loja, a cantina onde acontece a magia da transformação das uvas em vinho e depois a gente termina esse passeio que dura uma hora e trinta na sala de barricas. As pessoas têm degustação de quatro vinhos, de quatro rótulos nossos, e depois termina com uma tábua de frios para acompanhar o último vinho. A gente tem ouvido muito, muitos comentários muito positivos das pessoas que aqui nos visitam e provam os nossos rótulos, seja o branco, seja o rosê e sejam os tintos. E falando especificamente dos tintos, antes mesmo da nossa inauguração, tivemos um grande reconhecimento que para nós aqui de Brasília e inclusive para toda a produção de vinhos no Brasil é de alta relevância. Nosso vinho foi escolhido uma das 16 amostras mais representativas da Safra 2023 pela Avaliação Nacional de Vinhos, que é uma avaliação feita por aproximadamente 90 enólogos brasileiros da Associação Brasileira de Enologia e às cegas, depois de degustar mais de 500 rótulos, o nosso vinho monumental ficou reconhecido como o melhor tinto de barrica. É a primeira vez que isso, um vinho fora do sul do Brasil, recebe tal distinção. A criação da Rota da Uva para a gente é muito importante, é um passo fundamental para o desenvolvimento e depois a solidificação de todo o eixo do enoturismo aqui em Brasília, que ainda é algo bastante novo, bastante incipiente. O Fat Family que estourou nos anos 90 com oito irmãos perdeu forças após a partida de dois deles, Sidney e Daisy. Mas três integrantes decidiram dar vida ao grupo novamente. Eu bati um papo muito bacana com elas antes do show que fizeram aqui em Brasília com a participação especial da Thalita, que herdou o talento da mãe Daisy e da família Cipriano. O Fat Family voltou aos palcos no ano passado e com a turnê comemorativa dos 25 anos de carreira. E eu estou aqui com a Simone, a Kátia, a Suzete e a Thalita, que é uma representante, né? É a continuação dessas lindas. A continuação, a filha da Daisy, né? Vamos explicar. Que felicidade. Obrigada, viu, pelo convite. Estamos aqui, é uma alegria poder contar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho do nosso trabalho. A gente está aí na estrada com 25 anos. É uma alegria estar aqui com vocês. Brasília, né? Sempre abraçou muito o Fete. E a Thalita, quando veio com o trabalho aqui também, o carinho, muito importante para a gente. Essa retomada também, a gente está muito feliz estar aqui. Se você demorar, eu não vou te procurar. Eu não vou, não, não vou... Então, eu quero saber como é que tem sido esse retorno, né? Para vocês aos palcos. Como é que está sendo isso e já com essa turnê, né? De 25 anos de carreira. Sim, é um desafio que nós assumimos aí, né? Porque a gente vem de um grupo com oito vozes. E agora assumindo com três vozes. Então, um novo formato. A gente trabalhou bastante para poder voltar aos palcos. E superamos também dores, lutos, perdas, enfim. E estamos aqui porque o público pediu. A família, né? Minha mãe, meu pai, sempre ali apoiando. E principalmente a vontade de Deus, né? E também tinha uma pessoinha que nunca abandonou vocês, né? Que era a minha mãe. É. Foi o número um. Ela sei, é verdade. Nunca quis sair, nunca nada, assim. Sempre estava com vocês. Foi até o último, né? Foi até o último. Então, hoje o grupo é composto oficialmente por vocês três. E a Thalita faz participações especiais. Ela é a cereja do bolo. E esse talento, né, nato da família inteira, gente. Eu fico, assim, impressionada. Porque os oito irmãos já vêm de família, né? Os pais. O pai de você já tem, já carrega essa bagagem. Agora, a filha da Deise também. Todo mundo canta muito bem. Como é que é isso? Toda a família. Meu vô começou, como você disse. Mas não só o vô, né? A família do vô, nossa. Tem aí uma árvore bem recheada vocalmente, assim, sabe? Pra mim é um motivo de honra, assim, ser essa continuação, essa extensão do legado e tal. E estar com elas também faz a minha chama nunca acabar, assim, no sentido de vontade mesmo de estar no palco, de me sentir motivada. E, Simone, fala pra gente um pouquinho das influências de vocês, né? Lá do passado. E se vai continuar com essa mesma proposta agora. Gente, são muitos cantores bons. Brasileiros, americanos. A gente ouvia muita música americana, né? O Whitney Houston, a gente amava muito. Michael Jackson. Tem voz, Batman, Alicia Keys. No Brasil tem o Tim Maia. Tem a Sandra de Sal. Ixi, voz, ajuda aí, gente. E a gente se espelhava muito coral, né? Vozes e tal. Porque aqui no Brasil não tem uma referência pra gente. É muito grande lá, né? E a gente surgiu meio que na contramão do mundo, né? Do mundo todo. Perdi você, não tente entender, ainda te amo. Kátia, pra vocês, como é que foi lá no passado, né? Na década de 90, onde os sucessos principais vinham do pagode, né? Do sertanejo. E vocês chegaram com essa pegada totalmente diferente, né? Uma novidade. Foi difícil entrar no mercado da música, no mundo da música, por causa disso? Por causa desse gênero diferente de vocês? Com certeza. A gente teve uma certa dificuldade pra entrar no mercado. Que era o pagode, né? O samba, como você disse. E a gente lançou primeiro em Portugal. Aí lá estourou, a gente foi pra lá, lá estourou, foi um sucesso. Quando a gente voltou, aí nós fomos bem recebidos. Ainda mais que era uma coisa nova, né? Sim. Também na TV tinha muita gente padrão, não tinha muita gente gorda e nem preta. Eu ia falar isso, a representatividade, né? Muito menos preta e muito, muito menos gorda. Gordo, é. Porque o outro irmão, né? Várias vozes, todos irmãos. Ainda perguntavam se tudo filho do mesmo pai, da mesma mãe? Sim, do mesmo pai, da mesma mãe. Se for muito bom, daí eu te quero. Vocês recebem esse feedback ainda hoje do pessoal que chega e fala Nossa, que bom que vocês voltaram. E os pais, os avós já apresentam pro filho. Então vem a família toda. Já ensina, a gente fala, mãe, mas quem é? Depois eu te explico, vai tirar foto, né? E é muito legal esse carinho todo que a gente vem recebendo até hoje. E a gente vê que a nossa história não terminou. Ainda tem muito ainda a percorrer. Quais são os planos aí pro futuro? Tem algum projeto já em vista? A gente tá, obviamente, ainda nessa turnê, né? Mas tem aí projetos futuros? É, com relação aos palcos, nós estamos com essa turnê de 25 anos. Temos também um projeto que é Fat Family Canta Team Maya. E a gente vem também com projetos de inéditas. Tem alguns feats já conversados, já alinhados, que é In The Surprise e logo mais nas plataformas. Tá ótimo. Muito obrigada. Sucesso pra vocês nessa nova etapa. Obrigada. Deixe uma palhinha pra gente, né? Ah, claro. Vamos fazer, trazer um sucesso, né? Que eu tenho certeza que o pessoal em casa vai mexer o pescocinho, que não pode faltar, né? Ah, bem lembrado, né? O pescocinho. Onde vocês vão ainda são lembradas, né? Tem que mexer, encostar as orelhas nas mãos, né? Gente, isso é impossível, eu não consigo. Mas tem que olhar no espelho e aí você mexe só o pescoço. E vai treinando até o próximo show. Vai até da cãibra no pescoço. Então vamos lá, palhinha com o pescocinho. O nosso quadradinho termina agora. Mas você pode rever todas as matérias do nosso canal no YouTube. Aqui na Câmara Distrital você acompanha sempre o que há de melhor na nossa cidade. Continue com a gente e até o nosso próximo encontro. O nosso quadradinho termina agora. O nosso quadradinho termina agora. Legenda por Sônia Ruberti